Fala galera, hoje no resumindo animes nós vamos continuar falando de Tenku Shin Pan, um anime sobre figuras mascaradas, perseguindo várias pessoas no topo de arranha-céus ligados por pontes suspensas. Esse vídeo é a continuação direta da segunda parte, que já está disponível aqui na playlist do canal, fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. Começamos vendo Yuri no telefone com seu irmão, e após um momento Mayuko que está próxima dali tem uma alucinação de si mesma com a máscara, dizendo que a garota não poderia manter aquele estado de sem definição por muito tempo. Ela volta à realidade quando Yuri se aproxima e acalma, Mayuko então se pergunta se aquilo não havia passado de um sonho e logo sua amiga a chama para se sentar em um banco. Em seguida Yuri relata o encontro que terá com seu irmão no prédio de Yoshida, o próximo de Deus que vimos no vídeo passado. Então Mayuko lembra-se de estar esquecendo de Sashio, logo vemos Tanabe em uma cama e Yuri conversando com Kazuma, ordenando que continue e cuidando dele corretamente. Ele com medo concorda e pouco depois Ain espirra e por isso retira sua própria máscara deixando Yuri perplexa com essa possibilidade. Já do lado de fora Mayuko explica que se a máscara permitisse seria possível retirá-la por um tempo, então se assusta se questionando como sabia daquilo. Em sequência elas ouvem um grito estranho e decidem ir até lá investigar. No caminho Mayuko passa a ver novamente ela mesma mascarada e por um momento se abala, mas logo é sustentada por Yuri que pergunta se está tudo bem. Mayuko confirma que sim, então reflete sobre precisar manter o controle de sua mente e vontades, custe o que custar. Chegando ao destino as garotas encontram uma biblioteca e são surpreendidas por uma figura ensanguentada com um taco de beisebol e um corpo em suas mãos. Mayuko rapidamente vai ao encontro do mascarado que arremessa o corpo e a ataca, porém rapidamente a menina desliza no chão evitando o golpe. Com determinação ela corre e desfere um golpe rápido com a faca mas erra e acaba sendo atingida em cheio e jogada longe pelo mascarado. Então Yuri atira e o homem se esconde, logo ela ouve um tiro que é refletido, atingindo em cheio o homem escondido. Ao refletir no som e no jeito de atirar deduz-se tratar do sniper mascarado, atirando em seguida na direção dele. Ela se aproxima de Mayuko que se mostra consciente se levantando e ambas correm para as escadas. Logo vemos Kwon e o sniper que revela não ter intenção em machucar as garotas, pois Yuri fica viva e isso era oportuno para os objetivos dele também. Isso acaba despertando uma curiosidade em Kwon que logo é cortada pelo homem que diz que aquele assunto não a interessava. Inritada a menina o confronta fazendo o homem ceder. Agora em uma mesa o sniper comenta que sua memória antiga era estar perseguindo humanos até que no terraço de um prédio encontrou Rika que mostrou conhecê-lo. O mascarado por estar sob o controle do comando o enfrentou e rapidamente Rika tentou tirar sua máscara, forçando o sniper a fugir. Enquanto com uma lágrima nos olhos o garoto saiu dali, deixando cair uma foto da sua irmã. O homem então deduziu que eles eram amigos muito próximos e que precisava reencontrá-lo para confirmar isso. Shinzaki chora com a história e isso faz o sniper se questionar o porquê pôs a máscara, logo se lembrando que alguém havia colocado em seu rosto. Nas lembranças ele está ajoelhado diante de uma militar mascarada, junto de um musculoso com sua sunga. O sniper se impressiona por ela falar e ela explica que seu comprimento de onda com um próximo de Deus combinava tanto que ela até voltou a falar. A moça lhe questiona de forma sádica sobre como acessar o sistema do canhão elétrico, mas ao compreender que ele não sabia de nada ela alugia seu estilo, lidando uma sniper e forçando o cara a utilizar a máscara. Voltando à mesa, Shinzaki com medo reafirma que há pessoas desejando o caos e o canhão elétrico é a arma para esse objetivo. Em outro prédio vemos a militar mascarada alegando que somente uma pessoa poderá se tornar um deus completo e rindo se perguntando quem ativou o canhão elétrico. De volta à ponte, Mayuko reflete sobre a possibilidade de estar quase cedendo ao controle da máscara. Após isso, vemos ambas em um corredor até que Mayuko cai no chão, consciente porém imobilizada. Yuri fica preocupada com a amiga, porém logo é atacada por um mascarado, mas prontamente atira o derrubando. Em estado de muita tristeza, Mayuko revela estar perdendo a vontade própria e que logo poderia estar se tornando uma marionete. Acrescentando que queria estar perto de Yuri, mas por sua máscara ter quebrado, as ordens que eram impostas agora era de que terminasse com sua vida. Ela se levanta e ao se aproximar da ponte olha para Yuri sorrindo e agradecendo por tudo, mas antes que pudesse fazer algo é impedida por Yuri. Nesse momento, Mayuko cede sendo controlada pela máscara enquanto pede desculpas. Após gritos dos desesperados de Yuri, o comando da máscara é abalado, dizendo que irá entrar em modo de hibernação, fazendo Mayuko cair inconsciente. No mesmo instante, aparece uma mascarada vestida de croupier, que são aquelas pessoas que dirigem as apostas em cassinos. A mulher logo manda ela se acalmar, pois sua máscara não havia ativado o comando para acabar com a menina. Yuri então pede ajuda, e a mulher comenta ter recebido a permissão do comando, lhe contando que a hibernação é a última aproximação tomada para falhas no sistema, e que para salvar sua amiga era necessário tornar-se alguém próximo de Deus. Ela conclui contando a localização da máscara que faria isso, alertando também dos perigos envolvendo aquela decisão. Yuri então deixa Mayuko em uma cama e vai ao encontro do seu objetivo. Do outro lado vemos Shizakiyo e Sniper, que ao entrar no prédio acaba escutando um gemido, encontrando Mayuko em uma cama. Kwon se enche de empatia e tenta uma manobra arriscada usando seus poderes como uma próxima de Deus para libertá-la do controle da máscara. Logo em uma projeção astral a menina surge dentro da mente de Mayuko, mas logo é atacada pela entidade mascarada da garota. Shizakiyo contra-ataca usando a autoridade que lhe foi concedida por ser uma próxima de Deus e ordena que seja devolvida a autonomia da mente de Mayuko. Shizakiyo então desperta e se embaraça por estar nos braços do Sniper. Em outro prédio Yuri está subindo para o topo, quando vê um mascarado e se lembra de ter deixado sua arma para trás, por isso se apressa, chegando rapidamente ao terraço. Porém, logo é segurada pelo mascarado, que a ameaça com uma serinha envenenada. Após se debater, ela enfim consegue escapar, avistando uma caixa aonde a mascarada diz que ela encontraria a máscara sem boca. Yuri corre e antes de ser pega olha rapidamente para o interior da máscara e logo se encontra em um espaço astral, onde a recebida por uma cabeça desativar uma sequência de emergência, estalando o ataque primeiro. De volta à realidade, ela é atacada pelo mascarado, porém percebe estar tudo em câmera lenta, desliando facilmente dos golpes. Logo, sua máscara manda recolocá-la para poder instalar o restante das habilidades, mas não antes de eliminar seu inimigo. Depois de derrotá-lo, Yuri coloca novamente a máscara e é lançada para o espaço astral. Logo em seguida, surge uma cabeça fragmentada, lhe explicando que aquele lugar é o mundo dentro do seu cérebro e que ela era um programa de suporte, acrescentando que o processo de instalação havia iniciado e que nos próximos 4 minutos poderia lhe responder qualquer dúvida. A cabeça então explica que através de um programa será lhe concedido o uso de várias habilidades, mas que elas estariam adormecidas e para usá-las teria que ir recuperando sozinha e que também dependiam da compatibilidade de Yuri com elas. O suporte termina dizendo que a habilidade interferência cerebral é uma habilidade básica e por isso Yuri estaria pronto para ajudar Mayuko, e lhe pede para dar o seu melhor, para se tornar um deus completo. Ao retornar à realidade, Yuri vê em seus pés a máscara destruída e reflete sobre não perceber nada diferente nos seus sentidos, mas que sabia que havia algo. Passamos então para um monge mascarado, atacando o inimigo enquanto é observado pelo grupo de Iriká, que fica feliz por ter vantagem de tê-lo como aliado. Em seguida vemos a militar mascarada visualizando as fotos do grupo em um tablet, se perguntando se Iriká era o usuário do canhão. Logo chega o mascarado de Sunga que está com um homem suspenso no ar, ele o joga aos pés da mulher que diz estar sem máscaras no momento, por isso sem misericórdia pisa fortemente em sua face e logo após revela ao nadador que os reforços para a batalha estavam a caminho. Voltamos a Yuri que está saindo do local, quando é interrompida por uma ligação que revela ser de sua amiga, Yuri revela ter saído atrás de uma solução para ajudá-la e isso deixa Mayuko feliz que diz para sua amiga não se preocupar mais, pois foi salva por uma outra próxima de Deus. Logo a loira deduz que Yuri deveria ter ficado com raiva por ter se esforçado à toa, mas sua amiga a acalma dizendo que ela estava bem e isso era tudo que importava. Após isso ela olha que joga friamente para Shinzaki que se esconde atrás do sniper, Mayuko então agradece e diz que para eles ganharem sua confiança deveria haver mais explicações. Voltamos a Yuri que diz ser a oportunidade perfeita agora que possui a habilidade da máscara, o poder de Mayuko e mais um próximo de Deus como aliado, ela aproveita a altura do local para confirmar a posição do prédio onde iria encontrar com seu irmão. Enquanto isso vemos que o grupo de Rika finalmente avistou o Rikuya Yoshida, o próximo de Deus que controla o monge e então ficam felizes por terem mais um forte aliado para ajudar. Não longe dali vemos a militar mascarada e próximo dela um tenista mascarado com uma granada na mão, que usa sua raquete para jogá-la no prédio onde estava o grupo de Rika. Ao tocar no chão a granada revela ser gás lacrimogêneo que deixa todos com os olhos e pele ardendo. Enquanto isso a mulher comenta que a missão principal deles era transformar os humanos em mascarados e por isso decide atacar primeiro o monge. Logo ela nos apresenta o alabarda mascarado que possui uma enorme lança, tendo alcance para atacar de fora do gás. Ele tenta atacar o monge, mas antes que o atingisse é interceptado pelo martelo de Rika, que revela estar usando óculos de proteção. Mesmo sofrendo com os efeitos do gás ele manda seus amigos fugirem enquanto ele fica no local ganhando tempo. Nesse momento um homem pede desculpas e foge por uma ponte, prezendo a segurança de sua filha. Haruka pede para seu pai que pudesse voltar para ajudar Rika, mas logo são surpreendidos com uma figura que salta sobre eles. De volta a Rika, o mascarado inicia sua primeira investida que é defendida com o cabo do martelo, porém o cabo acaba se partindo forçando a agarrar a ponta da lança. O alabarda pressiona a lança contra o garoto, mas logo é surpreendido com um ataque cortante no pescoço e cai no chão. Então nos é revelado dois aliados mascarados, ambos sendo controlados por Rikuya. Vemos também o grupo de Rika se recuperando e retornando a ação. Em seguida passamos para o sniper, dizendo não se lembrar do nome Rika Honjo. Mayuko então lhe oferece o telefone para ligar para ele, mas o sniper sem jeito diz que quer esperar o momento em que se encontrarem novamente. De volta a luta, vemos a mascarada militar no telefone, que sem sua máscara revela ser uma bela mulher. Ela revela que levou um puxão de orelha do próximo de Deus que a controlava, por subestimar demais Rika. Por isso, ela ordena que o mascarado com uma furadeira juntamente com Endol, uma colegial e Bokuto, um velho mestre em espadas, acabem com o grupo de Rika. Em outro prédio, Rikuya fica surpreso se questionando quantos mascarados aquele próximo de que Deus podia controlar. Nesse momento vemos Rika perdendo a consciência por causa da perda de sangue excessiva, por isso cai ao chão se lembrando de sua irmãzinha e de um homem misterioso. Se inicia uma batalha intensa contra os mascarados, com os aliados de Rika derrotando todos eles. Porém, logo o nadador mascarado aparece e ao ser confrontado pelo monge, lhe dá um forte soco derrubando-o, dando a chance apenas do homem ordenar que Saito fugisse antes de ser finalizado. Após isso, o homem pega Rika e sai dali correndo levando ele em suas costas. Com isso, a militar mascarada diz ter conseguido cumprir as ordens de seu controlador, que seria pegar humanos qualificados e levá-los até a presença dele. Porém, por um momento ela questiona se Rika realmente tinha todo aquele valor, mas logo toma um choque se recordando de sua fidelidade pelo próximo de Deus. Em seguida vemos Yuri receber uma ligação e após ouvir algo, despedaça o celular em suas mãos. Fala galera, o que vocês estão achando das descobertas e das batalhas de Tenkun Shinpan? Me contem nos comentários, e se você fosse um caçador de vampiros e uma organização secreta estivesse começando uma guerra querendo acabar com a humanidade, o que você faria? Quer saber como a organização Hellzen irá se defender contra esse caos? Então clique aqui nesse vídeo ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo!